Oi, gente! Se é a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Atendendo aqui ao pedido de uma seguidora aqui do canal, estou dividindo com vocês 32 modelos de macacão, que é uma forte tendência aí no verão 2021, para que você possa se inspirar, tá ok? Se você gostou dos looks, dos modelos, né? Deixe o seu like e assine o canal aí para estar recebendo novidades, tá bom? É isso aí, um abraço para vocês, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!